E aí Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Comissões para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde descortiva. Um tempo do futebol. É um palco perfeito para o jogo de hoje. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. É a batida! Chegou para a zona. Chegou para a área. De cabeça! Não conseguiu acertar de cabeça. Não pegou de cabeça na bola do jeito que está na frente. Pelo jeito, a ordem é pressionar o adversário desde o início. Bom, as finalizações não estão faltando tanto. Estão colocando o ombro em toda a base de área. Mas não estão conseguindo transformar isso do clima em um gol. E lá vem ela! E lá vem ela! E lá vem ela! E lá vem ela! De primeira Eu só não vou bater palmas Que é muito chato aqui o microfone Mas esse lance de sempre me merecia Lançamento por entra defesa Toque pelo alto O zagueiro chegou pra afastar o perigo Metida de bola ali pro companheiro Lá vem o contra-ataque Chegou na marcação e recuperou a bola Vem o passe Ele vai bater no lateral Ela vem com o sub-alto O cruzamento foi legal A cabeçada aqui do Luiz Legal ver como alguém sabe que a pessoa Roubou Jogou a bola lá pra frente Chutão pra frente Luiz Otávio 30 minutos de jogo Retomaram a bola na hora Fabinho Samuel Xavier Lá vem ele pela direita Tentou mais um drible e acabou sem a bola Teram muito tempo pra definir o jogado A metida de bola Olha o drible Samuel Xavier Caminho Que joguinho Que joguinho Olha o sol Onde ele vem Opa Que presente pro adversário Perdeu um bico nela Lá pra frente Ele tira a bola de qualquer maneira Abriu o jogo pela ponta Ele quis fazer tudo sozinho E se perdeu Fabinho Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Jogou na frente Pra ver o que dá Passou pela defesa Tem tudo pra finalizar A função do cometer Isso é ser chato Eu sou mesmo Ser crítico Me crítico Não O jogo é um forro Não Vou só acertar Bom Maria Um passo que foi legal Bom jogo Opa O segundo Opa Olha Milton Então espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados Em que as equipes atacam Está em boa posição Ricardinho Tiago Alves Tiago Galhardo Tiago Alves Ele mandou a bola pra frente Bola lançada para o ataque Olha se você aproveitou o intervalo Para dar uma volta E só chegou agora Perdeu nada Recebeu em boa posição Defendeu Defendeu O grande do governo É mais fácil O que ele fez aqui É verdade Decidiu jogar pela ponta Driblou Boa jogada Agora ele colocou espaço Depois cruza Preparou Na batida Gol Um gol Para incendiar a torcida Lanço para vivermos Muitas vezes Foi um golaço E o time sai na frente 1x0 O time mostrou capacidade Conseguiu o gol A questão é saber Se agora é a hora De tirar esse time de campo Tem que saber administrar o jogo Para não ficar atrás não Recebeu a bola Recebeu a bola Deixou para trás a defesa Tentou o passe E a batida Passe pelo ar Vem a batida O time ataca Acaba perdendo o jogo Não pode ficar administrando Mal o resultado Tem que pressionar Não tem outro jeito Não é, Maurício? Eu nunca falei isso Milton Leite Mas desta vez Eu acompanho o relator Jogou o gol Gol Para a rede O time conseguiu Nem mandou E agora vai passando Tocou para o gol E correu para o braço Jogada muito inteligente Que acabou no pé De quem sabe Contruir O garoto Parece que não tiver Essa pegada Dá até para terminar de nada Ai, Cardinho É falta Não tem o que discutir Ricardinho Tiago Galhardo Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Tiago Carleto cruza Ele está acabando Eles perderam Uma grande chance Vendeu a bola para a frente Abriu o jogo na frente Jogou Salto Salto Não sei se é falta De capricho De tranquilidade De pedra De sorte Não sei Mas eles parecem Sabendo a menos Estão perdendo Muita chance Subiu a bandeira E o impedimento Foi a decisão certa Demoraram um pouquinho Para tomar Eles acabaram Aqui de cima A gente ficou na dúvida Mas ele marcou E a gente ficou na dúvida E a gente ficou na dúvida E a gente ficou na dúvida Jogou a bola lá pra frente Jogou a bola lá pra frente E a menudo